Com a mira, é assim que eu consigo dar o QS, olha lá, será que vai pegar? Ha, lógico, olha lá, olha lá, o que que eu falei, o que que eu falei rapaziada? Rapaziada, é o seguinte, muita gente fica me perguntando como que eu faço pra ter um jogo muito liso, muito fluido Eu acabei gravando um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço pra ter isso Eu vou deixar ele ali nos comentários fixados, aí quem tiver interesse é só ir lá Salve, salve rapaziada, é o seguinte rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar jogando no X1 com os membros do clã Pra quem não sabe eu tenho um clã aqui, quem quiser entrar é só se alistar, só tem duas vagas Esse daqui é o Discord do clã, minhas redes sociais e é isso Fala aqui pra ele dar a go, precisa não, logou Olha, se vocês gostarem que eu tiro no X1 assim com a rapaziada e posto aqui É só vocês comentarem aí que eu vou fazer mais isso Eu acho que é a segunda vez que eu gravo um vídeo assim, jogando no X1 Aí acho que eu vou jogar uns dois lados com ele Eu vou chamar outra pessoa que tá no clã online Salve aí pro Halloween 66 Acho que ele morreu atrás da parede, mano, será? Olha, quase, mano, achei que tinha sido atrás da parede É rapaziada, desliga só, geralmente X1 você joga na Miss Station, tá ligado? Olha aqui Desceu Você joga X1 na Miss Station Aí a regra da Miss Station é o quê? É o seguinte, você não pode pular nem o trem e nem a geladeira Você só pode vir aqui, ó Vim aqui no meio do mapa e passar aqui Mas pular a geladeira aqui e ir pro trem, você não pode Você tem que descer pela escada Será que vai pegar? Ha! Lógico que vai pegar, né, mano? É a Tech Nine, né, bebê? Olha lá Muito roubada essa arma, mano Tô não Mano, é muito roubada E é o seguinte, rapaziada Que nem ele perguntou ali Pra rapaziada que fica perguntando se eu tô usando hatch FPS ainda Eu não tô usando Porque é o seguinte Eu só uso durante o CBP, que é o campeonato brasileiro Por que que eu não uso fora do CBP? Pra mim não acabar acostumando Pra mim não ficar dependendo do hatch FPS, tá ligado? Por mais que seja um programa bom, recomendo Recomendo o uso Não tenho nada a falar mal Mas, que nem eu falei no vídeo que eu gravei Por que que eu não tava usando hatch FPS? As balinhas, mano Na moral, filho Porque, tipo assim, quando tiver uma LAN, uma arroba LAN Ou alguma coisa assim Não pode usar o hatch FPS Aí, pra mim não ficar dependendo dele Eu só uso Quando tem um CBP No caso, nas partidas E é isso Aí, quando eu uso É o hatch Ele consegue liberar pra gente Aí Por isso que eu uso Então é isso Porque muita gente fica falando Ah, pegar os hatch FPS Tá de hatch FPS Essas coisas, blá 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 Só tô usando o HZ bugado Senhora, agora me deu um dano, hein Vai ter que tomar no T-Tec-9 Ele aqui, ó Você pega a varada, hein Mano, essa pistola é muito boa Olha isso Será que eu consigo dar um cast nele? Posso jogar o X1 assim Dando só tapinha, tá ligado? Balinha, croczinho Vamos ver Ele aqui, ó Nossa Nossa, mano Na primeira tira eu demorei muito Olha lá O segundo pegou no peito Mano, acho que agora eu dou, hein O QS no caso, né Porque Tem muita gente aí que leva a maldade por trás, né Cês tão ligado Olha lá O que que eu falei? O que que eu falei, rapaziada? Na moral, mano Eu sabia que ia pegar, mano Eu sabia, mano Sempre pega, mano Ó, tenta mais uma, mano Mais uma O peito Ele aqui Agora não vai pegar, não Ele ali em cima, não Eu sei que eu não consigo O que será que eu consigo? Safado Tá de WP Ali em cima Sei lá, mano Não tô acostumado a tentar dar QS com o cara ali em cima Será que o croquezinho pega? Será que pega, rapaziada? Ele lá, ó Se pega, se tira Ele sabe que ele vai ficar na placa? Olha lá Na moral, mano É só tapinha, filho Olha isso Olha lá Só tapinha, mano Olha o guizinho Tá quente Ele aqui Safado, mano Veio agachadinho Só com a corcunda pra fora Halloween A Halloween Não vai se esconder, não Olha lá, filho Só balinha Até que tô Ai, rapaziada Achei outro membro do clã aqui Um salve aí pro PP Acho que é PP, né? Esse cartão de nick aqui atrapalha muito E, rapaziada Se liga só Tô com 125 kills Então, ó Pode dar gol Tô com 125 kills Não joguei muita DM Acho que eu joguei umas duas DMzinhas A mira tá A mira tá boa, mano Quando começa assim Pode saber que a mira tá boa demais Vamos ver se o PP Sabe as regras do X1 Se ela quer pular geladeira Eu acho que alguém vai acabar pulando geladeira Indo pro trem Ele aqui Não sei se ele me deu um dano agora Ele me deu um dano Olha lá Essa rajadinha dele me deixou com 40 Você tá é doido Acho que eu vou rushar agora Vou rushar aqui na esquerda Olha ele pôr Subiu? Subiu Nossa Nossa Meu pneu que eu cheguei ali Olha lá Ele deu um daninho O daninho grudou nele ali no final Você tá é doido Vamos ver se é rajado atendido, rapaziada Que só tô dando HS Vem, ele aqui Eu já te vi já Até quando eu não quero dar HS Pega HS Olha lá Aí é foda Até quando eu não quero dar HS Dá HS Vem pra esquerda Ele aqui Caralho Tá me driblando Tô driblando ele Vem Ah mano Eu ia tentar dar um HS nele Tipo assim Pra mim dar o HS Eu tô meio parado Tá ligado Eu fico Eu tento ficar mais parado Que eu consigo com o personagem Aí eu vou seguindo o cara com a mira É que eu consigo dar o HS Olha lá Olha lá Só foi falar Só foi falar Ali lá Vou tentar dar o HS então Vai Será que ele pulou? Não sei Lá aqui que eu falei Que ia ter alguém que ia pular Mas não tem problema não Tá, senhora? Vem Ele tá irritado Olha lá, mano Eu tô falando Até quando eu não quero dar HS Pega HS Não É o hack que deve estar no 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 Modo HS Não é possível Não consigo te ver direito Ah é foda Eu acho que isso é por causa Dos HZ Não sei, né? Será que é, rapaziada? Será que é? Eu uso um 4-4-4-4-4-99 ali em cima Não sei se pra vocês vai aparecer na hora do vídeo Ali cá Mas é HZ bugado Aqui é um vídeo que eu mostro como eu faço Será que vai pegar o pulante? Ele puxou pistola Puxa, ele me deu um tiro Deu helmet Esse cara tá foda Ele deve ter ficado foda Se você eu ficaria demais Sim Que azar, mano Ele me deu um tiro de cacinho Que deu helmet E olha que eu tô sem helmet Ai, penei Ah, mano Esse cara não quer pegar pistola não, mano Olha ali Safado, mano Balinha Já fez dois sounds Não vou deixar ele fazer mais Parar de brincar Nossa, eu penei tudo Olha lá, filho Só tapinha Será que devem dar 5x0, rapaziada? Será que eu perdi o X1? O segundo X1 Será que eu já vou perder? Gente Acho que eu perdi, rapaziada Olha lá Eu acho que aqui já foi 5x0 Eu acho que aqui já foi Será? Será que aqui já foi? Será que aqui já foi, rapaziada? Também sei dar tapinha, hein? Vamos ver pra onde é que ele vai agora Delicar Eu te vi Ó, também sei dar tapinha, pipi Vamos ver Vamos ver, hein? Vamos ver se vai virar, hein? Se for contar assim Como contra campeonato Eu já ganhei Porque eu dei 5x0, eu dei 5x1 de um lado E fiz 2x0 de CT Do outro lado, no caso Mas eu vou tentar ganhar um lado Olha o dano O dano encaixou ali, hein? O dano encaixou Mais 2x0zinhos Pra fechar o lado Ou será que já foi o lado? Eita Olha isso Tá doido, filho Vou até mais uma com ele aqui, hein? Bichão tá Tá com a mira afiada, mano Colocar até 3x0zinhos Colocar até 3x0zinhos Colocou mais uma Até colocar 3x0zinhos Que o cara tá com a mira quente Eu achei que eu ia perder ali, rapaziada Eu achei que eu ia perder Eu dei 5x1 de um lado, né? Aí do outro lado ele abriu 4x0 Eu tinha que fazer 1 pra empatar E 2 pra dar o GG Eu consegui fazer 3 No caso já tinha dado o GG Mesmo perdendo o lado eu tinha ganhado Mas mesmo assim, o bicho é máximo Tá doido Bom demais Será que vou descontar agora? Tentar descontar aqui, né, mano A surra que ele me deu ali Vou tentar dar 3x0zinhos Os dois lados Vou tentar descontar essa surra Que ele me deu Na moral Vai ficar assim não, hein, PP Vai ficar assim não, hein, dog Olha, já tomou um daninho Olha, já tinha parado de tirar já pra voltar lá Ele tirou e pegou no final, olha lá Tinha até dado o KS Vai, vai mais um ladinho aqui pra finalizar Mais um nada A última Tem que dar 3x0 pra ficar bonito, né, rapaziada Porque senão, ô doido Senão aí fica feio pra mim Primeiro vídeo que eu faço jogando X1 com os membros do clã Ou já tomou a massa daquele ali Aí complica a situação Olha lá, de novo Foi no finalzinho Foi bem no Kukuruto Ok, vamos sair Mais 2x0zinhos Ah, ele pulou Eu acho que ele pulou de novo Olha aqui Olha, onde ele deu? Onde ele deu? Onde ele deu? Pode estar vindo Tô com um de vida naquele daninho ali, ó Ah, não apareceu no replay, não. Mais um round, nós vamos fazer 3 a 0. Ó, tomou um daninho. E uma bala? Nossa, a bala acabou na hora, mano. A bala acabou na hora. É, não deu, não deu, não deu. Mas tem que encaixar 3 a 0 pra ficar bonito. Um QS pra finalizar. Ó. Um QS pra finalizar com chave de ouro. Não vai ter como não, que ele só tá strafando. Um QS pra finalizar. Um QS pra finalizar. Um QS pra finalizar. E aí, rapaziada, você tá doido ouro. Mas é isso aí, rapaziada. É, se você quer que eu grave mais vídeos assim, jogando Shizuku rapaziada, é só comentar aí, deixar nos comentários o que você achou desse vídeo também. Se você gostou, se inscreva no canal e deixa um like. E é nóis, rapaziada. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau. Cchau, tchau. Obrigado.